E a primeira pergunta que eu te faço, inclusive, diante dessa polarização, vamos chamar assim, que a literatura mostra, considerando alguns autores em bastante evidência, como o Uzu, o Uzuqueri, mas na verdade a partir da repaginação, desculpe, de técnicas já descritas anteriormente, se na sua opinião existe um consenso de qual a melhor técnica de enxerto, ou se na verdade nós devemos considerar algumas alternativas à nossa disposição. Como que você enxerga esse capítulo? Então, a gente vem falando isso, discutindo isso já há algum tempo, o quanto é bom e importante a gente ter armas, diversas armas nas mãos. Porque quando eu fico refém só de uma situação, talvez essa condição não seja ideal para todos os casos, já direcionando. Por exemplo, um enxerto livre, será que é a técnica ideal para todas as situações? E será que é a única possibilidade que a gente tem? Eu fico um pouco amargurado com algumas coisas da odontologia, que de repente vem alguma coisa nova e parece que tudo que a gente fez nos últimos 20 anos não serve nada mais, né? Então, parece que atualmente é um conjuntivo, hoje, com uma técnica linear, é jogar pedra na cruz. Está fora da moda, né? Exatamente, cara. Então, eu queria começar colocando essa imagem aqui, que eu acho crucial nessa situação. Primeira coisa, antes de pensar, acho que na área doadora, eu tenho que entender o que eu estou buscando. Qual que é o meu objetivo? Eu estou tratando dente ou implante? Eu estou tratando um implante imediato ou uma área com um rebordo já cicatrizado? Eu estou tratando um sítio ou estou tratando quatro? Eu quero aumentar volume, eu quero recobrir ou eu quero ganhar queratina? Por quê? Porque dependendo do que eu estou fazendo, numa área funcional, o meu objetivo é ganhar queratina, é um tipo de enxerto. Ah, eu quero aumentar um pouquinho de volume na vestibular do meu implante. Na minha opinião, tem algumas técnicas melhores que as outras. Então, eu acho que hoje, basicamente, a gente teria esses três cenários com alguma diferença. Então, eu coloquei aí na imagem de cima um enxerto que acho que eu nem preciso de perguntar de onde é. Porque ele tem características minimadas, o enxerto da tuberosidade. Aí você podia me falar assim, mas, Paulo, então o enxerto do tubo é a tua primeira opção? Não. Por quê? Porque depende do meu objetivo. Entende? Agora, olha que interessante, Joli, essas duas imagens que eu coloquei embaixo do tubo, que são do pálato, enxertos removidos do pálato, com técnica linear. Agora, olha a diferença de padrão do enxerto. Olha o enxerto que está no meio, o de cima do pálato, ele é todo amarelado, ele é cheio de glândula, cheio de gordura. Já o enxerto de baixo, tem basicamente a mesma espessura, e olha como é o enxerto denso, mais rígido, que não tem cor amarelada, você quase não vê glândula. E aí eu fiz propositadamente essas duas fotos de baixo, que são dois enxertos da região palatina, removidos com a técnica do livre. Um enxerto um pouco mais grosso, e um enxerto um pouco mais fino. Por quê? Porque depende do meu objetivo. Entende? Então, olha que no enxerto mais espesso, eu ainda consigo ver gordura. E no enxerto, obviamente, mais fino, eu não vejo a gordura, eu vejo só o epitélio e a lâmina própria. Então, eu acho que a primeira coisa, a gente precisa entender isso aqui. Entender a anatomia da região palatina, da tuberosidade não tem um fator de tanta importância em relação às estruturas anatômicas, se você respeita realmente a tuberosidade, mas você entender as características dos tecidos. Então, olha lá, a gente tem o epitélio, a gente tem a lâmina própria, e a gente tem a submucosa. Mas, em todas as áreas, isso tem a mesma proporção? É sempre igual? Não. Não é? Entende? E eu vou levantar uma outra questão. Será que todo paciente, mesmo a gente mudando as áreas, por exemplo, classificando só na região do lateral, do canino, do pré, mais próximo à margem gengival, no meio, ou mais apical, certo? A gente tem variações, certo? No mesmo indivíduo. E, entre vários indivíduos, será que todo mundo é igual? Será que o cara que usa uma prótese removível vai ter a mesma consistência na região palatina que o paciente dentado, jovem? Com certeza não. Entende? Então, eu acho que a gente, hoje, tem muito mais informação. Mas, sinceramente, eu acho que ainda falta muita informação. E talvez faltem métodos para a gente poder, de uma forma não invasiva, ter uma luz, ou ter uma orientação na região. Por exemplo, o ultrassom, algo assim. Eu sei que já existe, se eu não me engano, tem uma tese do Zé Alfredo Mendonça fazendo com o ultrassom as medidas de distâncias biológicas. Mas, talvez, a gente tenha alguma coisa, assim, no futuro para facilitar a gente tomar uma decisão. Porque, quanto mais armas eu tenho nas mãos, melhor. Você acha que a tomo com afastamento essencial ajuda nesse sentido? Tem umas publicações novas. Essa semana eu estava conversando com o Cássio. O Cássio me mostrou algumas coisas. Óbvio, aqui é uma live, né? 40 minutos. Não tem jeito da gente colocar tudo que tem de novo aqui. Mas, parece que tem já alguns trabalhos tentando mostrar essa relação. Mas eu não sei se, com uma tomografia, a gente conseguiria chegar nesse limite. Talvez com os filtros do Mike, Bueno? Talvez, talvez seja até uma coisa interessante para a gente discutir com ele. Um filtro de tecido mole que nos dê mais informação sobre as características da isopalatina em diferentes áreas. Talvez seja uma opção. Mas, hoje, o que eu levo muito em consideração e o que eu tento fazer, Jolie, para tomar uma decisão, é uma técnica, é uma manobra muito simples. Quando eu estou anestesiando o paciente, eu fico atento à força que eu tenho que fazer para a agulha penetrar no tecido, porque, às vezes, você pega um palo que é tão mole que você entra com a agulha com uma facilidade incrível. Mas você percebe que essa região palatina, ela não tem nenhuma densidade. Isso é super comum no paciente que usa prótese removível. E outra coisa que eu já começo a analisar nesse momento é o quanto a agulha penetra até tocar o osso. Por quê? Porque é um dos parâmetros importantes para a gente definir se a gente vai para um enxerto com uma técnica linear, com uma técnica ML, ou com um enxerto livre desepitalizado, se o nosso objetivo é tirar um enxerto só de conjuntivo. Então, eu acho que é uma manobra simples que a gente, muitas vezes, faz sem dar a devida atenção. Fica como um macaco bem treinado, vai lá anestesiar o paciente, mas está pensando em outras coisas, não está tirando o caldo ali que a gente pode, a informação. Então, quando eu estou anestesiando, eu estou de olho. Por quê? Isso vai influenciar, talvez, o posicionamento da minha lâmina para a incisão, a definição, se eu vou para um gengival livre desepitalizado ou se eu vou para um conjuntivo. E eu acho que outro aspecto importante, clínico, que às vezes a gente também deixa de fazer, hoje, quando eu removo um enxerto e vejo que o enxerto não tem uma característica muito densa, que tem muita gordura, eu escrevo na ficha do paciente e grifo em vermelho. Ó, removi um enxerto da região palatina, região de pré-molares, técnica linear, enxerto com muita, muita, muita gordura. Por quê? Porque talvez se eu tiver que voltar para tirar outro enxerto para esse paciente, eu vou dar preferência talvez por outras técnicas e por outras áreas. Que interessante. Ó, Paulo, me surgiu uma questão agora que não estava no nosso script aqui, mas que a gente tem discutido também. Então, diante dessa variabilidade, inclusive, a tela anterior que você mostrou, parece o cardápio lá do base, né, tem a picanha, o ribeye, vai, né, o antio, né, o entrecô, e isso realmente a gente percebe, né. Mas, considerando essa grande variabilidade, talvez justifique começarmos a cirurgia pela remoção do enxerto, pela área doadora, para que a gente possa, inclusive, ajustar eventuais necessidades em relação à área receptora. O que você pensa disso? Eu acho que algumas vezes vale a pena, assim, eu acho que quando a gente está discutindo isso de recobrimento articular, eu acho bastante importante e eu até falo para quem não tem muita experiência com a remoção de enxerto, antes de abrir um retalho e remover o enxerto. Então, eu vou dar só um exemplo para vocês. Eu vou fazer um túnel, eu quero tratar uma área de canina-canino ou de pré-pré. Ah, não, mas agora a moda é fazer túnel. Então, eu vou fazer túnel. Só que o túnel é uma técnica dependente do conjuntivo, do tamanho e da qualidade. E aí, eu vou fazer um tratamento de oito dentes e eu tiro um enxerto para dois. Só que o retalho já está aberto. Ferrou. Ferrou. Então, eu acho que quem não tem muita experiência deveria, muitas vezes, remover, analisar, obviamente, fazer um planejamento do que seria o ideal e remover o enxerto. Se o enxerto estiver dentro das considerações da qualidade e do planejamento inicial, siga. Mas, você tem a opção, muitas vezes, de trocar a técnica. Então, por exemplo, eu quero fazer um túnel numa região como essa. Ok. E eu tirei um enxerto ruim. Eu posso agora fazer, por exemplo, se eu não preparei o túnel, eu posso fazer as incisões oblíquas dos ukele e do descantes e avançar o retalho coronal cobrindo um enxerto que está pequeno e localizando esse enxerto só nos dentes que têm mais necessidades. Então, a técnica do túnel é uma técnica que exige um planejamento do enxerto muito maior do que uma técnica de avanço coronário. Porque ela é enxerto dependente, né? Ou, eventualmente, dividir em duas sessões. Tudo isso pode ser também considerado, né? Mas se você abrir o retalho, não tem mais jeito. Ou vai ter que abrir o outro lado. E nem sempre isso estrategicamente é positivo, né? Naquele caso, de acordo com a experiência de cada um. Exato. Mas, Paulo, se a gente for também filtrar aí as nossas experiências, sem dúvida, sem dúvida, né? A técnica que a gente mais usou foi a da remoção do enxerto subepterial. Sim. usando a técnica normalmente linear, eventualmente, né? Que tem uma incisão complementar, que hoje a gente não faz mais como rotina, mas é a técnica que o nosso grupo tem a maior experiência, né? E como você já disse, hoje parece que ela não está mais na moda, né? Diante do que alguns colegas discutem, né? E apresentam. Mas eu queria saber a sua sincera opinião. nós devemos considerar ainda como uma boa alternativa, a melhor alternativa para alguns casos. Como que você entende o papel atual dessa técnica do enxerto subepterial? Eu acho que se você precisa de um enxerto mais espesso, se você precisa de um enxerto com as dimensões médio distais grandes, e você tem uma região palatina que te oferece essas condições de tirar um enxerto só de conjuntivo, acho que seria fantástico. Porque imagina, Jolie, ter que tirar um enxerto gengival livre dos dois lados do pálato e espesso. Imagina o pós-operatório, que delícia. É super desconfortável. Entendeu? Porque fala muito que o enxerto gengival livre não causa dor, até um linear de dor baixo. Porque são trabalhos que estão tratando recessões, tirando enxertos finos. Quanto mais próximo ao periósteo você estiver, mais o paciente vai sentir dor. E, obviamente, se eu tiro um conjuntivo com o periósteo e faço da forma adequada, eu posso fechar e manter o coágulo protegendo o osso, cicatrizando por primeira intenção. Mas se eu removi um enxerto gengival livre e espesso próximo à região do periósteo, quanto tempo vai demorar para cicatrizar isso? Não me fala que isso cicatrize uma semana, 15 dias, que eu dou risada. Eu também. Um enxerto de um milímetro e meio e dois milímetros pode até cicatrizar. Mas um enxerto de três, quatro milímetros não cicatriza. E tem dor. Então, tudo tem benefícios, vantagens e desvantagens. Mais uma vez, primeiro planejem ou definam os seus objetivos, a extensão da área, os seus objetivos, para depois definir as características desse enxerto. isso é interessante, porque, na verdade, o próprio acúmulo de experiências mostra isso. Diante de alguns estudos que a literatura apresenta, inclusive, nós orientamos a tese de um aluno lá de Recife, Eduardo Lessa, comparando a técnica linear do subepeterial com o livro, sob alguns parâmetros relacionados ao tempo de cicatrização e ao desconforto pós-operatórios, na escala analógica e também pelo número de doses analgésicas consumidas. E, sem dúvida, nesses quesitos, o subepeterial se comportou melhor do que o livro. Um estudo sem, digamos, segundas intenções. Agora, olha que interessante, eu estava vendo isso também essa semana que o Cassio me mandou esse trabalho, um trabalho que saiu agora, em 2020, um chinês, está muito pequena a letra aqui, não sei se nem se eu vou conseguir ler, mas esse trabalho foi muito interessante, se eu não me engano, são 20 casos. O que esse autor fez? Ele tirou um enxerto livre de 1,5 e 2 milímetros, certo? E aí ele pegou uma lâmina 15, não 15C, uma 15, mas grossa, e ele removeu o epitélio numa estrutura só, sem picotar, com mais ou menos 0,5. E aí ele levou o epitélio de novo na boca e suturou. E dos 20 casos que ele acompanhou, essa tabela aqui abaixo está mostrando que 19 casos em 15 dias estavam cicatrizados, espetacular. E o caso que não estava tinha 95% de cicatrização. Ou seja, então quando a gente acha que já viu de tudo e que as coisas já estão mais ou menos encaminhadas, vem alguém que tem uma ideia surpreendente e te dá um tapa na cara. Por quê? Isso é muito interessante também. Usar o epitélio para proteção da finiga. Muito legal, só que é mais complexo, é mais difícil. Por quê? Porque você tem que cortar o epitélio de fora a fora com pelo menos 0,5. Entendeu? Mas é muito interessante. Você precisa ter um enxerto um pouco mais espesso para isso, senão também não faz muito... Ele tira um enxerto, na verdade ele tira um enxerto de 1,5 ou 2. 2. E tira 0,5. Ou seja, ele vai ter um enxerto de 1 e alguma coisa. Porque outra coisa, cara, às vezes... Desculpa, eu sou muito sincero, você me conhece. Quando alguém fala um enxerto de 0,7, ah, por favor, 1,2. Ninguém domina para tirar um enxerto de 0,7 e 1,2. Você tem mais ou menos 1,5. 0,7 e 1,2 é para dar risada. Entendeu? Ninguém tem esse domínio para tirar um enxerto assim. Então não é fácil desepitilizar 0,5 de um lado ao outro. Mas, mas uma possibilidade está aí. Entendeu? Sem dúvida. Então lembrando, a gente é um professor de Arassatuba que já fazia isso, o nosso querido Álvaro Bosco. E a gente faz muita questão, a gente faz sempre muita questão de citar o Álvaro em todas as nossas aulas, quando a gente fala sobre isso. Inclusive, a gente faz questão de considerar o pai da técnica e não o Zucchelli, só de raiva, só para apresentar. Porque a princípio também, acho que quem publicou pela primeira vez direcionado para isso, publicou a técnica em si, se eu não estou enganado, foi ele. Apesar de ter uma publicação do Zucchelli citando antes, especificamente a publicação da técnica, eu acho que foi a primeira publicação. legal. Então, já que a gente comentou do Zucchelli, Paulo, diante dessa mesma linha de raciocínio, eu entendo que realmente o enxerto gengival livre, que não é uma técnica nova, pelo contrário, data aí de muitos e muitos anos, hoje voltou a estar na crista da onda. Aliás, alguns estão, inclusive, desabonando outras técnicas. E eu particularmente vejo alguns benefícios, mas também vejo problemas em relação a ela. E eu queria que você dividisse a sua opinião conosco em relação à técnica do livro. Quando você vê como uma indicação primária, quais as limitações que você vê nela, e diante disso, como você compõe o seu quebra-cabeça. Aí você está dizendo o seguinte, tirar um gengival livre para usar só o conjuntivo. Dizendo que ele chame. Eu acho que a gente pode avançar essa discussão para os dois cenários. Mas comparando com o subepiterial nesse primeiro momento, a desepiterização para aproveitamento só do conjuntivo. Eu acho que, mais uma vez, como tudo na vida, a gente tem vantagens e desvantagens. Se você precisa de um enxerto fino, por exemplo, para recobrimento articular, ou dependendo da técnica e do teu objetivo para implantar, você pode tirar o gengival livre também. Não que o conjuntivo não faça o papel, mas o gengival livre também. Agora, se você precisa de um enxerto grosso, talvez já não seja o ideal. Talvez já seja, porque sabe outra coisa? Todo mundo fala o seguinte, que você precisa da lâmina própria. Não é isso? O fato de tirar o gengival livre e desepitelizar é em função da lâmina própria. É isso? Teoricamente, ela contrai menos do que a submucosa. Bem, olha essas duas publicações aqui. A lâmina, falando aqui, ela tem uma variação do canino. Na região de molar, o epitélio vai ficando mais fino. Vai aí, em média, 0,5 nesses dois trabalhos aqui, na região de canino, pré-molares, na região de molar já fica um pouquinho mais fino, o epitélio. Certo? Sim. Então, quando você tira e a lâmina própria vai aí ter uma variação também se ela está mais próxima à margem ou mais profundo, está mais próxima à margem, tem melhor a lâmina própria, mas tem e a parte mais apical, mais para o centro do pálato, tem mais submucosa. Tá? Agora, quando a gente recomenda uma técnica linear, qual que é a posição da lâmina para fazer a divisão do retalho? Não deixando um milímetro de espessura? É, pelo menos um milímetro de preservação da faixa arterial aqui, né? E se eu estiver fazendo com um milímetro de espessura, aonde que está a lâmina de vistoria? A lâmina própria? Provavelmente. Ela está na lâmina própria. Sim, mas é um milímetro. Ela está na lâmina própria. Agora, se ela está na lâmina própria, eu estou tirando um enxerto que tem lâmina própria, que pode ser variável, e tem submucosa. Certo? Certo. Então, eu também estou levando lâmina própria. Mas existe uma variação enorme de situações, como eu mostrei para vocês, em relação à qualidade do enxerto. Agora, tudo isso pensando o quê? Em ter menos contração. Certo? E talvez ter mais estímulo para a formação de queratina. Ok? Porque tem um trabalho muito legal. Adoro esse trabalho. É um trabalho muito antigo. Um dia eu estava na Espanha, um amigo me passou esse trabalho, eu adorei. Esse trabalho é muito bacana. Esse trabalho, nem dá para ver aqui. Era a década de 80, de 90. Então, o que foi feito? Foi removido um enxerto humano, que é na época que, né, fazer biópsia e fazer estudos. Foi removido um enxerto livre, grosso. Então, epitélio, lâmina própria, submucosa. E aí, eles dividiram. Tem um desenhozinho aqui. Eles dividiram no meio, horizontal. Então, ficaram dois enxertos. Um enxerto epitélio, lâmina própria, e outro enxerto, talvez uma parte da lâmina própria, e submucosa. E fizeram um retalho na mucosa. e suturaram no mesmo paciente, bilateral, para induzir a formação de queratina. Esse trabalho é muito, muito interessante. Por quê? O que aconteceu? Do lado do epitélio e do conjuntivo, formou queratina. E do outro lado, onde era a parte mais profunda, não induziu a formação. Tinha áreas de queratina, mas não induziu da mesma forma. Então, o que a gente pode, talvez, tirar de informação, não levando para todos os casos, porque eu acho que tem uma variabilidade nessa situação. Mas o que a gente podia tirar de informação? Que se você tirar o enxerto muito profundo e não levar uma parte da lâmina própria, é muito provável que o teu potencial de indução de formação de queratina não aconteça ou seja menor, porque aqui foi avaliado só com três meses também. Talvez possa demorar mais. Então, o que eu acho que é importante quando você tira um conjuntivo? Que você leve parte da lâmina própria. O que sempre acontece com a técnica subepiterial. Você faz essa primeira incisão mantendo um milímetro, ou talvez a gente possa trabalhar hoje com menos de um milímetro. Agora, óbvio, quando você trabalha com menos de um milímetro, o seu risco de ter necrose dependendo da sua habilidade clínica é maior. Por quê? Porque se ficar muito fino e você traumatizar muito, você pode necrosar. Agora, isso é que me chama a atenção do trabalho do coreano que eu te mostrei. Por quê? Fica fininho, 0.5. Ele leva e sutura e aí não tem uma recuperação em 15 dias muito boa. Agora, olha essa imagem, Julio. Da onde que é esse enxerto? Olha o tamanho desse enxerto. Dá pra tirar o enxerto desse do tubo? Não dá. Não tem tuber pra isso. Certo? Agora, olha essa situação. Olha o tamanho. Nós estamos tratando aqui pelo menos quatro dentes. Esse é um enxerto com a técnica linear. Olha o resultado. Tá ruim? Não, tá fantástico. Tá ruim? Olha esse outro aqui. Conjuntivo. E olha lá que tem gordura. Olha lá no enxerto. Olha isso aqui. Então, talvez tenha um ponto importante numa situação como essa, Julio. Quando a gente tira o enxerto de conjuntivo com a técnica linear, tem que vir uma parte da lâmina própria que se a gente usar a técnica vai vir. Agora, eu acho que talvez seja muito importante o posicionamento que antes, talvez a gente não se preocupasse tanto, mas hoje, talvez eu preferisse deixar a parte da lâmina própria pra cima, mais externa do que a parte do peinó. Voltada pro retalho, né? Sim. Mas essa é uma condição importante a gente discutir, né? Porque a recomendação técnica nossa hoje é que com essa divisão em torno de um milímetro, claro que isso pode variar um pouquinho de acordo com a espessura da própria região palatina, né? Mas essa discussão e que foi imposta aí de colocar a submucosa como um vilão, né? Nós sempre fomos muito críticos também, porque na verdade eu só vejo essa questão crítica em relação a essa contração ser um pouco maior. Mas se nós compensarmos essa contração a partir da remoção de enxerto mais volumoso, não implica em nenhum problema, até o contrário, né? Em termos de expectativa de cicatização e de resultado final, né? Então, particularmente, a gente sabe disso, que o tecido da submucosa ele vai ter uma boa integração da mesma forma que o tecido gorduroso, o glandular vai ter uma boa integração. O senão é quem contrai mais, mas se a gente tiver um bom volume já capaz de compensar essa contração, a expectativa é super positiva, né? É, qual que é o meu objetivo? Né? É aumentar volume, é criar queratina, aumentar a espessura ou cobrir? Eu vou cobrir totalmente o enxerto ou não? Olha lá essa situação, ficou um pouquinho, a gente recomenda quando quer ganhar com queratina, muitas vezes, a gente deixa uma pequena parte exposta. olha lá, olha a qualidade desse tecido, olha esse caso aqui que eu mostrei semana passada ou retrasada, a evolução, um conjuntivo exposto no pós-operatório imediato, cobertura completa, olha a evolução da cicatrização desse tecido, é um conjuntivo da região palatina, tirado com a técnica linear, na porção mais profunda. É um caso classe 3, hein? Exatamente. Agora, isso que me deixa relativamente, já estamos aqui, vamos falar na verdade, puto da vida, por quê? Porque parece que tudo que a gente fez para trás não serve para nada, vem de repente alguém aí e fala assim, não estou falando especificamente do Zucchelli, isso é parte do protocolo dele, a gente tem que, do mesmo jeito que nós temos nossos protocolos, nós temos que respeitar o protocolo que ele utiliza, mas é diferente de ver, às vezes, pessoas que não têm tanta experiência falar que só é isso que serve, só é isso que vale. Então, lê o livro do Husser, do Zur, lê o nosso livro, lê um monte de outros livros que tem aí, escrentos, com casos e publicações, com conjuntivo, com resultado espetacular. Então, tem que parar com isso, essa briga e essa cabeça fechada de achar que é só isso ou só aquilo. Exatamente. Dê opções para os seus alunos, pô. E se você tem uma condição, um paciente com muita dor ou tem uma hemorragia com um enxerto gengival livre, segurar uma hemorragia com um enxerto gengival livre não é brincadeira. Por quê? Porque está aberto. a cicatrização por segunda intenção. Para que esse rigor, para que essa situação de imposição? Não. Vamos pensar que a gente tem opções. Legal. Então, diante disso, Paulo, já tentando filtrar algumas questões aqui que estão sendo levantadas, em relação ao gengival livre com a configuração tradicional de aproveitamento do tecido epiterial ou a remoção de um enxerto com uma banda epiterial, tipo um distorio de lâmina dupla, você ainda vê indicações para isso quando você prevê a necessidade de aproveitamento do tecido epiterial no gengival livre convencional ou com uma banda epiterial? E já complementando, até aproveitando esse caso, ou você acha que o conjuntivo exposto vai oferecer aí os mesmos benefícios em termos de uma queratinização? Não, eu acho que se eu quero, se o meu objetivo é ganhar queratina e eu estou trabalhando numa zona não estética, façam o bom e velho enxerto gengival livre. Nada vai ser melhor para formar queratina e aumentar a espessura do que o gengival livre. Tem essa publicação aqui também super, super atual falando basicamente isso. Uma publicação também que estão grupos muito fortes aí, o Kelly, o Giannobli, o Wang, o Maguire, gente muito que está velha e super importante falando exatamente isso. Então, por exemplo, eu quero aumentar tecido queratinizado em região posterior, implante ou região anterior de mandíbula, dente. Quero aumentar queratina e aumentar a espessura ou aprofundar o vestíbulo. Não tem uma técnica melhor para ganhar tudo isso de uma vez só. Tem gente, faz aprofundamento de vestíbulo, você ganha espessura e você ganha queratina. Então, vai para o gengival livre. Ah, e quando que você usa com uma banda de epitélio? Poucas vezes. Sobre dente, muito. Eu vou te falar que sobre dente eu não me lembro a última vez que eu usei com a banda de epitélio. Eu usaria hoje com uma banda de epitélio para fazer recobrimento radicular em implantes unitários posteriores ou, por exemplo, quando eu quero aumentar a crista numa área anterior para ganhar volume e ganhar queratina e reposicionar a linha muco gengimal numa área que eu fiz uma regeneração óssea, vertical, horizontal. Aí eu acho que é uma opção bem interessante, uma técnica com a banda de epitélio e um enxerto interposto. Eu acho fantástico, é uma técnica que eu gosto demais de usar. Então, tudo tem indicação. Tudo tem indicação. Se eu falasse um conjuntivo seria melhor para fazer isso, na minha opinião, não. Na minha opinião, não. Entendeu? E diante disso, quando você opta, também respondendo a uma questão, pela desepitilização do livre, você prefere trabalhar com brocas, com lâmina, na boca, fora da boca, como que você tem preferido trabalhar? Mais uma vez, são opções. Ninguém está certo ou está errado. Eu vou colocar o meu ponto de vista clínico. Ok? Não tem ciência nisso. Se você passa a broca na boca, você está removendo a epitélio, vai sangrar, né? E você depois vai tirar o conjuntivo. O que acontece? Normalmente, você vai mais profundo e é mais difícil de tirar, porque o epitélio, ele dá uma consistência para facilitar a remoção. Depois, para tirar o conjuntivo naquela área que você passou a broca, não é tão simples quanto parece. E, em contrapartida, eu prefiro trabalhar sobre um palito de madeira estéreo, alguma superfície plana, fazendo a remoção com uma lâmina nova. Até então, eu fazia da metade para um lado, metade para o outro. Eu quero começar a provar a técnica desse coreano de fazer de um lado ao outro e aproveitar o epitélio para ver se realmente essa técnica é efetiva. Agora, você me fez uma pergunta alguns minutos atrás, talvez eu tenha pulado essa informação e eu vou colocar ela aqui agora. Um dos problemas do enxerto livre desepitelizado. É que você nunca sabe se desepitelizou. É a função da própria anatomia, né? Das cristas epiteliais, né? Exatamente. Corta no plano, está sangrando, mas você tem ainda epitélio, né? Então, se você não sabe trabalhar com lentes de aumento, com magnificação, acho que ajuda. Parte eu vou com lâmina, parte eu vou com tesoura ou com microtesoura. Tá? Mas, na verdade, é que eu nunca sei. Aí, você podia falar assim, pô, mas e daí? E se fica um pouquinho de epitélio? Daí o seguinte, que às vezes formam, pode acontecer algumas coisas. A mais comum, quando tem um problema, é a formação de cistos epiteliais. Então, começa a drenar, depois de algum tempo, começa a drenar como se fosse uma espinha. E começa a sair como se fosse uma queratina mais esbranquiçada, chamada de cistos epiteliais. A literatura tem um monte de publicação sobre isso, entendeu? Aí, você pode falar assim, ah, Paulo, isso não é um problema, eu vou lá, anestesia e cureta. Tá bom, onde você vai localizar as células? Onde que elas estão? Olha o que aconteceu comigo. Eu precisava de um enxerto denso para fazer uma reconstrução de papila, uma área, um implante no central e um cantilever no lateral. E aí, eu fiz, removi um enxerto livre, o paciente não tinha tuber, senão iria no tuber, e fiz um gengival livre e tirei o epitélio. Coloquei. Aí, foi cicatrizou, a reconstrução de papila ficou super bacana, resultado estético legal do caso. Aí, o paciente volta daí uns meses e fala, Paulo, tá saindo um gosto ruim, um líquido nessa região. Aí, aí, eu peguei, tava parafusada a prótese, tirei e fiz uma compressão, sai igual, igualzinho a espinha. Tá bom, cureta, tá bom, cureta a papila que eu acabei de reconstruir e a prótese definitiva já tá feita. É um transtorno enorme. Entendeu? Então, isso pode formar, se você desepitaliza muito mal, pode formar uma tenda entre o retalho e o enxerto. Então, tem algumas situações desagradáveis nessa condição. Só que, se você tirou um enxerto de 1.5 para remover o epitélio, a tendência é você remover o epitélio, vamos lá, 0.5, 0.7 para diminuir o risco. Então, de 1.5 teu enxerto agora já ficou com 0.8. Pô, difícil pra caramba trabalhar a sinca. E se você estiver fazendo uma reconstrução perimplantar de volume, onde precisa de muito volume, não vai dar, não vai resolver. Então, mais uma vez, existe uma tendência muito grande no nosso grupo, ok? Agora, tô falando por nós, né? Se a gente precisa de fazer uma reconstrução ao redor de dentes, principalmente recobrimento, tendência áreas palatinas com enxerto de conjuntivo linear ou livre de septalizado de acordo com a espessura e a qualidade e a consistência da região palatina e o tamanho do enxerto. Certo? Ao redor dos implantes, a nossa tendência é ter como primeira opção tuber ou uma região mais posterior da região palatina. E aí, nessa situação, eu acho que pode ser mais crítico se você precisar de um enxerto muito denso. Por exemplo, as técnicas que a gente publicou lá de aumento vertical de tecido mole. Tem que ser um enxerto denso. Se você não tiver tuber, tem que tirar um gengival livre e desepitalizar. Por quê? Porque a lâmina própria é mais densa do que a submucosa. Se você tira um conjuntivo que não tem muita densidade, você não vai conseguir o aumento vertical de tecidos moles. Então, mais uma vez, qual é o meu objetivo? Algumas situações são mais críticas em termos de ter qualidade, espessura e tamanho do enxerto do que outras técnicas. Mas o passo para você definir, na minha opinião, começa definindo o seu objetivo. Sem dúvida. E já avançando para essa segunda opção de área doadora, vamos chamar assim, quais as suas considerações em relação às técnicas para abordarmos a área de tuberosidade? Porque a gente colocou aí a região palatina duas principais alternativas. subepiterial a partir da técnica linear ou um gengival livre? Quais as suas considerações em relação à região da tuberosidade, em relação à escolha da técnica? O tuber é uma maravilha de trabalhar. Tem dia que eu tiro um enxerto e nem suturo. Dependendo do tipo de enxerto que eu tiro. Basicamente, a gente tem algumas opções de incisões. Mas, por exemplo, muita gente usa a cunha distal como uma incisão para remover enxerto. A cunha distal é a pior técnica para remoção de enxerto que existe. Por quê? Porque ela não foi desenhada para isso. A cunha distal foi desenhada para reduzir bolsa na distal do último molar ou do último dente. Por quê? Ela faz uma convergência para o final do tuber. Ou seja, se ela faz uma convergência para o final do tuber, você está deixando de tirar um monte de enxerto do meio para o final. Então, basicamente, a gente analisa dois fatores. O tamanho da tuberosidade, se é uma tuberosidade realmente grande ou um tuber pequeno, né? E a gente analisa a espessura do tecido. Não, cuidado! Porque não é porque o paciente tem tuber grande que tem um monte de tecido mole. Às vezes, eu vi um tuber gigante quando eu ia anestesiar, a agulha tocava o osso depois de 3 milímetros. Ou seja, ele tem um tuber grande, só que o tuber dele não tem uma boa espessura de tecido. Então, isso influencia a técnica. Então, normalmente, a gente tira com a técnica da foice, né? Entra com a lâmina 12D e puxa. Quando é um tuber pequeno, tira um gengival livre. Ou a gente faz duas incisões paralelas dividindo o lado palatino para a gente tirar um enxerto mais amplo. quando o tuber permite e quando eu não tenho tanta espessura, a gente tira um gengival livre, grande, não com a foice e depois deseptiliza fora. Basicamente, essas são as três técnicas. Agora, a maravilha do tuber é que dificilmente o paciente te incomoda com dor, com, né, algum desconforto. as intercorrências mais comuns de região palatina, né, necrose e hemorragia também, que são raríssimas, né, na região de tuberosidade. Se você trabalhar na região certa do tuber, não vai acontecer nada disso, né? Agora, se você começa a aprofundar muito o lado palatino e se você entra muito na mucosa, né, no final do tuber, aí já complica. Agora, olha que legal esse trabalho do nosso grande amigo do Nátio Sanz lá da Espanha com o José Nátio, um grupo de amigos nossos lá de Barcelona. Eles fizeram uma avaliação aqui analisando a condição das áreas de tuber e de palato. E aí, aqui a conclusão é o seguinte, né, o epitélio vai ter mais ou menos a mesma proporção. O que que acontece no tuber? Você tem mais lâmina própria e você tem nada ou praticamente muito pouca submucosa. Então, a gente, conhecendo a anatomia, entendendo o comportamento dos tecidos, você tira o melhor de cada um. Por isso, você não pode ficar restrito. E outra coisa, ah, mas o tuber é uma maravilha, o tuber não dói, o tuber não precisa estruturar, muitas vezes, o tuber tem mais lâmina própria, ok, mas o tuber tem os problemas também, né, Jolie? O tuber tem mais referências bibliográficas falando da possibilidade de crescimentos tardinhos, hiperplasias, de cicatrizes. Resposta hiperplásica, né, está sendo muito discutido hoje, né, e não existem muitas respostas ainda, né, os porquês disso, né? Exatamente, a gente até começou a fazer, né, alguma coisa analisando essa situação, porque realmente é um tuber ou é uma área hiperplásica? Será que se eu tiver um tuber eu tenho um tipo de tecido, e se eu tiver uma área hiperplásica eu tenho outro tipo de tecido, né, que geraria mais hiperplasia? Então, vamos ver o que que as nossas biópsias vão falar daqui uns dias na hora que a gente tiver isso alinhado. É, estão colocando aí, né, paciente com dificuldade de abertura de boca, que restringe o acesso, e mesmo a disponibilidade tecidual, né, porque quando o paciente tem terceiros morais ou na extração dos terceiros morais o tuber foi né, extraído junto, entre aspas, fica mais restrito também, né. E tem uma coisa importante, vou falar pra vocês também, não tem nada de ciência, é uma observação clínica. A maioria dos pacientes que tem tuberosidade vão ter um tuber ou uma quantidade de tecido disponível pro tratamento de um ou no máximo dois sítios. dificilmente você vai ter um tuber que você consiga tratar três ou quatro dentes. Ah, então tá bom, eu não tenho um tuber então eu não vou tirar enxergo. Não, você tira da região palatina e resolve o caso. Por isso que eu não posso ter uma arma só. A não ser que você já numa área de rebordo desdentado, né, o paciente não tenha o primeiro ou o segundo molar na jogada, mas aí não dá pra ser considerado uma área uma área clássica de tuber também, né, já envolve uma outra região. Mas então, Paulo, diante do nosso protocolo aí, só ratificando o que você já comentou anteriormente. Quando o tuber passa a ser a sua primeira opção, desde que ele esteja disponível, pra que situações você vê o tuber como a primeira situação? Pra situações pré-implantagens de aumento de volume? Sim, sim. Toda vez que eu estiver trabalhando ao redor de implantes, e que eu tiver o tuber disponível, essa é a minha primeira opção. Se eu estivesse fazendo um recobrimento radicular e eu tenho o tuber disponível, não é a minha primeira opção. É um enxerto mais bem. Tem literatura, tem um trabalho também do pessoal lá da WIC lá em Barcelona, bem legal, falando que o tuber pode ser uma boa alternativa, talvez até melhor do que o Palato, para recobrimento radicular, mas eu particularmente acho que o enxerto do tuber é um enxerto mais denso, mais difícil de adaptar, mais duro, o risco de gerar mais cicatrizes, hiperplasias. Eu particularmente sou mais adepto do conjuntivo da região, isso não é regra, pessoal. falando que tirar do tuber para fazer recobrimento está errado. Agora, por exemplo, você está tratando um caso numa zona estética, se você não tem muita experiência, você tira um enxerto do tuber muito grosso e consegue fazer o recobrimento, mas vai ficar horroroso, pensa que vocês estão trabalhando numa zona estética, se tiver uma cicatriz, um aumento de volume inadequado, vai gerar, eu estou cobrindo uma raiz resolvendo um problema e depois eu estou gerando um outro. Pode dos critérios do sucesso, que é o mimetismo das áreas adjacentes. Exatamente. Há 30 anos atrás a gente considerava como sucesso só o percentual de ganho e de recobrimento e hoje não tem mais nada a ver. Então, essa busca da naturalidade com as áreas adjacentes é um fator super crítico independente das características do enxerto, tanto das pessoas da estrutura, da origem e também de como ele é manipulado. Mas, então, diante de todos esses pontos aí, Paulo, que a gente discutiu, vamos já sintetizar essa nossa conversa estabelecendo um protocolo de indicações, porque eu acho que foi isso que a gente sempre prezou com as nossas árvores de decisões, nos posicionando a partir da interpretação da literatura, do nosso próprio acúmulo de experiências, sem nos esquivarmos, deixarmos aí o nosso posicionamento, como que você vê as indicações de todos esses tipos de enxertos gengivais? Mais uma vez, diagnóstico. Eu preciso entender algumas coisas. Primeiro, diagnosticar o meu defeito e saber o que eu quero reconstruir. Mais uma vez, é volume, é recobrimento, é queratina, são dois ou são três. Eu estou trabalhando numa zona estética ou numa zona funcional. Eu estou trabalhando ao redor de dentes ou ao redor de implantes. Então, vou fechar um diagnóstico. eu preciso entender a cicatrização dos diferentes enxertos. Como que o gengival livre cicatriza? Como que um conjuntivo exposto cicatriza? Como que um conjuntivo coberto cicatriza? A estabilidade desses tecidos na hora que eu estou estruturando, que eu estou fazendo a estabilização do enxerto na zona. Mas, resumidamente, eu acho que a gente poderia fechar basicamente assim. Normalmente, ao redor de implantes a gente precisa de mais volume de tecido, ok? Principalmente na zona estética. Se é numa zona funcional, normalmente a gente precisa formar queratina. Então, seriam duas coisas distintas. Então, se eu estou trabalhando numa zona estética e preciso de volume, eu iria na tuberosidade. Caso eu não tenha, eu removeria um gengival livre ou um conjuntivo, dependendo da qualidade da região palatina e trataria dessa forma. Se é uma região posterior de mandíbula, isso não acontece em comum em maxila. Porque em maxila você pode jogar o retalho da região palatina para a região vestibular e corrigir a queratina. É mais comum faltar a queratina na região mandibular. Mandíbula posterior não tem envolvimento estético. Se o meu objetivo é engrossar e formar a queratina, mete um gengival livre. Como um gengival livre com parafuso ou com estrutura, tem uma técnica que eu aprendi com os amigos espanhóis também de usar o parafuso de fixação de cabeça larga para estabilizar um gengival livre que é fantástico para essa região, fantástico. Então, basicamente isso. E ao redor de dentes, quais são as situações mais frequentes? Recobrimento e aumento de queratina, certo? Recobrimento, região palatina ou se a qualidade do palat é boa, incisão linear, remova o conjuntivo. Se a qualidade e a espessura do palat é fina, gengival livre, desepiteliza e usa o conjuntivo. Está faltando dois minutos para terminar a nossa live. Eu acho que você devia derrubá-la, né, Paulo? E a gente volta mais um pouquinho aí para a gente conversar. Tem mais umas sessões aí. Vamos bater mais dez minutos de bate-papo. Só fazendo a síntese, se for para aumentar queratina em dente numa zona inferior, eu tenho a opção de usar o conjuntivo exposto ou eu tenho a possibilidade de usar um gengival livre ao redor dos dentes. Tá? Eu vou parar aqui, eu vou... Bom, vamos voltar todo mundo, hein? Pelos quatro centros de volta aqui, hein? Para a gente terminar. A gente volta. Estamos de volta. Não sei se você concluiu a sua árvore de decisões aí ou faltou mais um detalhe? Sim. Talvez a gente não tenha levantado uma questão, Júlio, que seguramente alguém deve ter perguntado aí, deve ter uma pulga na orelha de todo mundo, né? Que seriam... E os substitutos, né? Ah, isso vai ficar para a próxima live, entendeu? E os substitutos? Já, já vamos deixar combinado para a próxima. Não, vamos deixar a discussão desse sentido. Vamos falar um pouco dos substitutos. Porque eu acho que já antecipando essa discussão, né? Mais uma ferramenta na nossa caixa, né? Talvez uma carta na manga para situações específicas, para pacientes específicos, né? Sim. O Paulo, mas... Vamos esclarecer uma questão aqui que se tornou quase um motivo de briga aí, né? A questão da... Entre aspas, da espinha, né? Relacionada da formação do cisto epitelial, né? Então, alguns ficaram em dúvida, né? O que representa essa questão do cisto epitelial? Então, na verdade, é uma condição que pode ocorrer, a gente não sabe quando vai ocorrer, mas quando nós não removemos todo o epitélio e posicionamos esse epitélio em contato com a porção interna do conjuntivo do retalho, né? Então, o que o Paulo discutiu conosco, né? Depois ele me complementa, mas é que em algumas situações nós não temos essa certeza da remoção completa do epitélio. E, consequentemente, existe o risco descrito na literatura a partir de várias publicações da forma do case report de formação desse cisto epitelial, que passa a ser um problema, porque representa como uma fístula aí, uma área de drenagem, de secreção, né? E aí a pergunta que foi feita algumas vezes é a como resolver essa questão do cisto epitelial. O Paulo também já discutiu isso, torna-se uma questão crítica em áreas estéticas que já foram devidamente manipuladas, né? Mas a gente pode tentar curetar gentilmente essa área, né? Às vezes desepitelizar os bordos coaptados, aproximados, mas sob um risco de sequelas estéticas subsequentes. Correto, Paulo? Tem mais uma posição? Isso aí, não. Basicamente é isso. Só que o ponto mais crítico é que você não sabe onde essas células estão. Exatamente. Você tem que ir na sorte. Exatamente. Às vezes você consegue de primeira, às vezes você não consegue. Agora imagina uma papila reconstruída você tendo que curetar duas, três vezes. Já com a prótese definitiva pronta. Né? E por isso que eu acho que, né, aquela história, né, que às vezes nós tropeçamos nas pedras pequenas, né, porque as grandes a gente enxerga, né? Essa questão da desepitelização do inferto, ela é super crítica, super crítica, né? Então alguns banalizam essa discussão. Então ela tem que ser feita com muita atenção. O Paulo discutiu a importância da magnificação e eu reforço essa ideia, mas mesmo assim, porque qual que é o critério clínico nosso, né? A percepção do sangramento, né, dessa subjetiva exposição completa do conjuntivo. Mas a gente tem que lembrar que anatomicamente existem as cristas epiteliais, né? Então começa a sangrar nas áreas, né? Onde o conjuntivo está exposto. Isso, mas nas áreas mais profundas a gente continua com a epitélia presente. Então realmente é uma questão que acaba sendo bem crítica. se a gente for parar pra pensar com essas invaginações, essas cristas, é muito provável que a gente sempre leve algumas células epiteliais. O que ninguém sabe é quando isso vai formar o cisto ou quanto que a gente tem que levar pra desenvolver esse cisto, né? A gente não sabe. E não vai ter... Eu acho que vai ser muito difícil encontrar um número ou alguma condição clínica que resolva esse problema assim de uma forma simples. Exatamente. Não existe um número mágico, né? Mas mais uma vez, sendo ponderado o enxerto gendival livre desepitalizado é bom. Sem dúvida. A gente não deve deixar de usar por causa disso. Mas entender que existe essa possibilidade. E outro, existe também com o conjuntivo. Tem relato de literatura com o conjuntivo também. Sim, se você... Então que menos provavelmente tem uma chance menor. Se você dividir muito fino, né? Talvez, né? Eu, a partir do momento que eu comecei a trabalhar mais com gendival livre desepitalizado, eu tive mais cistos epiteliais. Mas, mais uma vez, isso é uma informação clínica pessoal. Mas eu posso te falar que eu, a partir do momento que eu comecei a usar, eu tive mais casos de cistos epiteliais. Sem dúvida. Acho que isso foi bem visível também na nossa própria produção lá no implante pele, né? Ou seja, não existe o melhor dos mundos, né? Não. O subepitelial contrai mais, o gendival livre aumenta as chances de cistos epiteliais, o da tuberosidade expõe ao risco de uma resposta hiperplásica. Mais uma vez, né? Opções à nossa disposição. Caixa de ferramentas completa para elogermos para cada cenário, para cada paciente. Quais as melhores alternativas, né? Acho que é... Acho que o Joli perdeu um pouco o sinal ali. Joli? Voltei? Voltou. Onde você interrompi aí a ideia? Foi muito pouco. Então é isso aí, né? Resumindo, né? Individualizar os planejamentos de acordo com as características anatômicas de cada paciente e também das expectativas terapêuticas como um todo, né? O que vai ser feito em cada área. E tomara, tomara que a gente tenha um substituto que no futuro... Eu posso falar uma coisa aqui, eu vou antecipar uma coisa aqui, uma informação já, né? Para a gente dos próximos lives aí que a gente vai falar disso. Não tem um substituto perfeito. Não tem um substituto que vai fazer o que o conjuntivo faz nem o que o gengival livre faz. A gente... Se a gente tiver um substituto que resolva 30, 40% dos nossos problemas, pô, tá bom pra caramba. Imagina no universo a quantidade de enxerto que a gente faz se 30, 40% a gente tiver um substituto que solucione o problema. Ah, Paulo, mas não é 100%. Pô, 30 já tá muito bom, pô. Sem dúvida, né? Aquela história, né, Paulo? Achar a mulher bonita, rica e prendada, né? Que lava, cozinha e passa muito bem. Não existe isso. Só as nossas. Não, eu achei bonita e prendada, entendeu? Mas ficou devendo o meu momento. Esquisito, entendeu? Mas já é um bom começo, entendeu? Já é um bom começo. Paulo, uma última pergunta que também me surgiu agora, né? Até diante do que eu vejo, né? De muitos alunos que já nos procuraram, né? Porque às vezes parece que o fato de remover um bom enxerto é o fator de diferenciação profissional, né? Eu tenho uma casa com cinco suítes, um carro importado e sem remover um bom enxerto, né? Só que às vezes a gente começa a perceber frustrações decorrentes da utilização do enxerto relacionada à cicatização da área receptora que vão muito além do enxerto propriamente dito, né? Então eu queria que você deixasse uma mensagem final em relação a isso, né? Como que você vê esse equilíbrio todo, né? Da remoção do enxerto mas da aplicabilidade dele, obviamente, né? É interessante isso, né? Porque isso acontece com o enxerto, acontece com o endogain, acontece com um monte de um fio de sutura, a lâmina. Então todo mundo acha que, né? Algumas pessoas acham que se usar, tirar um enxerto bom, se usar endogain, se usar uma lâmina e um fio já está resolvido o problema. Mas, na verdade, eu acho que é uma composição, né? De todos esses fatores. Mas de nada adianta você ter tudo isso e não fazer o retalho da forma correta. Ver um retalho dilacerado, um retalho perfurado, não medicar bem seu paciente, não ter um controle pós-operatório. Então, infelizmente, ou felizmente, a cirurgia reconstrutiva, seja ela plástica ou regenerativa, ela tem uma curva de aprendizado importante e existem elos e esses elos estão interligados. quanto mais você rompe ou quebra, o seu risco aumenta. Você tem uma frase, como é que você fala do hipismo, a prova do cavalo? quem ganha a medalha de ouro, não quem soma mais pontos, mas quem perde menos, é quem derruba menos obstáculos. A ideia é zerar o percurso, aí sim a gente ganha o jogo. É isso aí. Então, eu acho que é isso, eu dou muita ênfase no retalho, muita, muita, muita ênfase, o cuidado do retalho, cada vez mais, cada vez mais. Mas, óbvio que tudo, tudo isso é importante, tudo vai fazer diferença no final. Muito bom, Paulo, então, gostaria de mais uma vez agradecê-lo aí, acho que já fica o convite para o tema da nossa próxima... A imagem caiu de novo. E você está me escutando? Estou me escutando, sim, mas a imagem caiu. Qualquer coisa estranha. O vizinho aqui voltou? Aí, voltou, voltou. Também a imagem não faz muita diferença para despedir, né? Mas, já fica o convite aí para o tema da nossa próxima live juntos, daqui 15 dias, com substitutos tecidoais, né? Lembrando que a nossa programação segue, né? quinta-feira com o Guilherme Itikawa, nosso grande amigo e endodontista, né? que vai discutir os limites da manutenção de dentes, acho que vai ser bem legal, uma discussão filosófica importante, nós aprendemos muito com ele e acho que também ensinamos alguma coisa para ele, né? parceiraço, parceiraço e se eu tivesse que tratar o canal de um dente da minha boca eu não deixaria mais ninguém colocar a mão se não fosse ele, né? Nosso endodontista exclusivo aí há mais de 10, 12 anos, né? Exclusivo da nossa parte, né? Todos os nossos casos a gente refere para ele mas ele trabalha para muita gente boa. Semana que vem seguimos com Robert, ainda vamos definir o tema e na quinta-feira um outro grande amigo, né? Quinta-feira da semana que vem também aprendemos muito, nos abriu muitas portas o professor Dali Adolfi falando dessa interface laboratório, clínica odontologia analógica odontologia digital mão na massa, né? Nessa interface aí do manejo protético em prol da estabilidade tessidual. Se a gente tivesse que fazer um top 5 de pessoas que nos ajudaram em São Paulo seguramente o Dario e o Guilherme de Calas estariam seguramente no top 5. A gente deve muito aí. Não é à toa que a gente está elencando os principais parceiros como nossos primeiros convidados aí, né? Porque além de tudo são pessoas muito generosas que contribuíram muito para a nossa história. E já fica digamos aí plantada a semente de mais um novo projeto que a gente está começando a desenvolver mas vamos lançar em breve de um curso online pontual diante de alguns assuntos específicos. E talvez o nosso primeiro projeto vai ser direcionado justamente ao tema da live de hoje, né? Vamos esgotar em profundidade científica e técnica essa questão das áreas doadoras de enxertos gengivais. Acho que é isso, né, Paulo? É isso aí. Então vamos nos despedir por aqui desejando para vocês aí saúde que vocês continuem quietinhos em casa dentro do possível e que vocês mantenham a chama acesa para retornarmos em breve com força total. Obrigado. Obrigado pela companhia de vocês nessa hora e meia. A gente começou esse projeto dessas lives pensando que a gente ia ter uns 15, né, Jolie, acompanhando a gente e para a nossa surpresa a gente está conseguindo manter 300, 400 e a gente está muito contente e isso a gente tem que agradecer a vocês pela confiança e essa parceria com o nosso grupo. Então obrigado pela presença e até a próxima. Nesse momento de pandemia de lives nós estamos sobrevivendo firmes e fortes graças a vocês, nossos amigos no Implante Pé. Até a próxima. Valeu, gente. Valeu. Um abraço, Jolie.